A médica Cláudia Soares Alves, de 42 anos, passou a noite no presídio de Horizona, a 240 quilômetros de distância de Itumbiara, cidade onde foi presa. Ela é apontada como autora do sequestro de uma recém-nascida no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Para a família da menina, ela se apresentou como médica pediatra. A galera tinha perguntado o que alguém queria, que ela era pediatra no quarto e tal. E lá está sempre trocando de médico, de enfermeiro lá, então a gente está acostumado a ver médicos e enfermeiros diferentes. E aí eu pedi a ela, ah, então já que você está aí para ajudar, traz um leite lá para ela, aquele de copinho e tal, de fórmula, que ela está com fome. No perfil das redes sociais, com mais de 10 mil seguidores, a suspeita postava orientações sobre doenças neurológicas, transtorno do espectro autista e também conquistas profissionais. Cláudia é formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e fez residência médica em neurologia. A clínica em que a médica Cláudia atendia há pelo menos 10 anos fica aqui no centro da cidade de Itumbiara. A gente percebe que um dia após a prisão, os atendimentos no laboratório, também que são feitos por outros profissionais de saúde, continuam normalmente. Além dos atendimentos, Cláudia estava como professora de medicina da Universidade Estadual de Goiás desde 2019. Recentemente, ela foi aprovada no concurso da Universidade Federal de Uberaba, em Minas Gerais. O que poderia explicar o seu acesso ao hospital? Como ela é professora universitária, o que nós já apuramos com a Polícia Civil de Minas Gerais é que ela tinha um certo acesso ao hospital. Tanto que, para a identificação dela, na noite ainda do crime, eles viram até a questão das imagens, né, e até mesmo a identificação que ela utilizou para entrar no recinto daquele hospital. É claro que a investigação vai avançar para tentar apontar se ela já sabia da existência dessa criança naquele hospital, ou se ela, aleatoriamente, entrou naquele quarto e sequestrou a criança. Nesse primeiro momento, a mulher é investigada pelo crime de sequestro de vulnerável. Ela, a todo momento, insistia em dizer que ela teria tomado uma medicação na noite do crime, né, e que, em virtude dessa medicação, ela perdeu a consciência, os sentidos e entrou em surto, né, e, motivando assim, ela subtrair essa criança dos pais e trazê-la até a cidade de Itumbiara. Essa versão, Polícia Civil, não acredita, até porque, pelas apreensões do enxoval, que foi feito tanto na residência dela quanto no veículo, nós percebemos que havia todo um enredo já e toda uma motivação, uma premeditação, né, para que esse crime fosse cometido. E, sim, talvez a gente vai provar isso durante a investigação, com a motivação de que ela queria ficar com essa criança, né, e, talvez, no futuro próximo, registrá-la ilegalmente. A médica foi encontrada graças ao trabalho em conjunto das forças policiais dos estados de Goiás e Minas Gerais. Uma testemunha que é parente de um policial rodoviário federal entrou em contato com ele, que acionou o sistema de inteligência da PRF, e foi possível, então, localizar pela placa do veículo que passava pela rodovia o endereço desse veículo, que fica em Itumbiara, e, por consequência, do proprietário, que, no caso, é a suspeita que foi presa. Dessa forma, foi possível compartilhar essa informação com as demais polícias, lá em Itumbiara, e aí foi possível, então, resgatar a criança e prender a suspeita logo em seguida. Depois da prisão, a médica disse que estaria grávida, versão desmentida depois do exame feito no IML. Ela, a todo momento, na delegacia, falava que estava gestante e estaria até com sangramento. Mas, assim que o médico a examinou, percebeu que ela estava com menstruação e que não apresentava sinais de gravidez. Cláudia também teria dito a mesma coisa para uma funcionária que cuidava da limpeza da casa dela. Assim que nós chegamos no imóvel, nós recuperamos essa criança e a empregada do médico que estava fazendo os cuidados da recém-nascida, e ela nos informou que há dois meses a investigada teria retratado que estava grávida, inclusive demonstrou por um exame médico que ela, desde o mês de maio, estaria gestante. Mas a empregada assustou um pouco com essa notícia. Por quê? Porque percebeu que o tempo era muito curto, né? E assim que ela chegou no imóvel e percebeu que a criança estava no local, a própria médica disse que a criança teria nascido antes do tempo, que não checava com as informações anteriores. Antes de voltar para o colo da mãe, a menina foi atendida em um hospital da cidade e depois entregue ao pai. E juntos retornaram para Uberlândia. Eu vim ali já louco a ver ela de novo, tadinha, bonitinha demais. Agora chegar lá em casa, e eu tenho outra de três aninhos, chegar lá e ela vai ver a irmãzinha dela. Obrigada, meu amor. Para esse psicólogo forense, seria necessário realizar um exame psicológico e psiquiátrico para trazer informações sobre o comportamento e a motivação do que poderia ter levado a médica a sequestrar a menina. Até mesmo para classificar e entender se o que ela está falando sobre uma problemática de doença mental é real ou não, para que a própria justiça possa tomar as atitudes cabíveis, né? diante daquilo que a lei tem previsto para esse tipo de necessidade, né? Porque nós estamos vendo uma médica, uma profissional que tem uma inteligência muito bem comprovada, tendo atitudes muito banais para um tipo de sequestro tão complexo quanto esse. E aí Obrigado.